A Guarda Costeira Escocesa retomou esta manhã as buscas pelos oito tripulantes de um navio que naufragou ontem a 25 quilómetros da costa da Escócia. Segundo as informações da companhia proprietária do cargueiro, o acidente grave poderia ter sido causado pelo mau tempo ao largo da cidade escocesa de Wicke. A embarcação que transportava 2 mil toneladas de cimento da Dinamarca para a Inglaterra não teria, no entanto, emitido um SOS, tendo sido descoberta por um ferry que navegava junto à zona do Sinistro. Desde ontem que várias embarcações e dois helicópteros participam nas buscas pelos oito tripulantes, sete polacos e um filipino que tinham sido canceladas durante a noite. A Guarda Costeira